Fala galera, o que que está falando é Tic, e pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Só Cameras 2017 galera, e esse aqui é o vídeo, deixa vocês se inscrever no canal, deixa o like de vocês e compartilha na rede social galera E esse aqui é o último vídeo, a gente foi muito bem, nós estamos aqui quase aqui na liderança aqui do campeonato Só estamos ali 3 pontos atrás ali da equipe, bota é ótimo, mas nesse vídeo aqui a gente vai fazer 2 jogos aí pela liga, bora ver se ele consegue assumir a sua liderança A gente primeiramente vai jogar aqui contra a equipe do Astrois aí pela Liga 1, pelo campeonato francês, então se mais delonga aqui ó, bora ver aqui os jogos que vai ter aqui na rotada Então bora descer aqui ó, você contra o Astrois e depois vem contra a equipe do Oriente galera, e no próximo vídeo bora jogar pelas 4 de final da UEFA Parece aqui ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui na UEFA, não é, pelas 8ª ainda da UEFA e a gente tem nosso primeiro jogo aí Das 8ª de final da UEFA Champions League, que vai ser contra a equipe do Roma e aqui os 2 demais jogos que vai ter, só vai ter jogo aí no próximo vídeo Então bora aqui primeiramente jogar aqui contra a equipe do Astrois aí galera, eu tô com a dúvida aqui na nossa equipe Tem uma escalada ali na nossa equipe, mas eu tô com a dúvida ó, é bem assim, eu tava jogando com ele aqui na esquerda galera Eu botei ele aqui para a direita galera, eu não sei se vai dar certo hein, então aqui deu certo Eu deixei aqui o Moutinho que tava jogando aqui pela direita, deixei ele pelo meu, vou deixar ele com uma armação aí no time Isso foi isso, eu mudei só de lado os jogadores galera, vou jogar a minha armação, eu jogo aqui a equipe do titular Aqui ó, deixa aqui falta com pera Silva e cobrança de escanteio também com ele E o armador eu vou deixar ali com o Moutinho É isso aí que eu vou deixar ali, tem próprio campo também contra eles E Dourado ainda está suspensa aqui, foi expulso aí no último jogo, então ele está suspensa aí, vai pegar, não sei quanto já Vai ser dois jogos aí de suspensões que ele vai ficar de fora da nossa equipe Então bora aí contra a equipe do Astrois, essa vai ser a nossa equipe, tomara que ele não consiga essa vitória hein Tomara que ele não consiga essa vitória hein, tomara que eu tava precisando tirar aqui o Fabio Mas Fabio, vou deixar ele aqui é um jogador muito importante E no próximo jogo eu acho que eu vou botar uma equipe quase reserva ali contra a equipe do Lorient Então é isso aí, fomos que vamos ali contra a equipe dele, vamos jogar novamente também ó No 4, 2, 3, 1, a gente também vai no 4, 2, 3, 1 Fomos que vamos ali contra eles Isso galera, fomos que vamos ali contra a equipe do Astrois aí pelo campeonato Olha ali o lance aí a gente já começou fazendo golzinho ali ó Fodível ali, 1x0 ali contra a equipe do Astrois ali A gente começou com o pé direito aqui no jogo 2x0 contra 1 e já tem 1x0 pra gente, fomos que vamos, você continua assim a gente vai sair daqui com pra cá muito bom Olha, tem mais o lance ali, é toque de bola deles, é rápido, chuta ali nas mãos Tudo goleiro ali, Samaras ali, da equipe do Troias É reto o final aí do primeiro tempo, 1x0 ali pra gente, 2x0 contra 2 ali da equipe deles Bora ver o que a gente pode fazer ó Tá aqui a nossa defesa tá bem, clique, gêmea suma e tá todo mundo bem Então eu não vou me dar ninguém, fomos que vamos aí parecer segundo tempo ali contra a equipe deles aí ó Pronto, tudo certo, bora ali pra partida Bora ver que consegue essa vitória aqui A gente tá jogando bem 2x0 ali, todos os chutes contra só 2 deles Olha, tem um lance ali, chuta ali nas mãos, nosso coleirão ali, Subacique Tem mais um lance ali pra gente, olha o toque de bola, chuta ali nas mãos, do goleiro de Samaras ali Eu acho que eu vou fazer uma mudança galera É, vou fazer uma mudança, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer Ó, tá cansado aqui, é Fabinho Então eu vou tá aqui a BNASA aqui na nossa equipe, aqui na falância E aqui tá todo mundo bem aqui na defesa E eu acho que eu vou tirar galera, vou tirar aqui ó Deixa eu ver, vou tirar clique, é, vou tirar clique aqui, botar aqui Henrique Pra fortalecer mais aqui a nossa defesa Eu botei aqui o BNASA aqui, que ali é volante E agora colocamos ali Henrique ali na defesa E aqui no ataque também tava pensando, bota aqui até boa Mas eu vou deixar ele aí, que é o nosso artilheiro aqui, tem que fazer gol Ele não vai jogar no próximo jogo Então bora deixar ele aí, bora se ele consegue fazer pelo menos um golzinho ali Para ali somar ali na liderança ali da artilharia ali do campeonato Agora esse aí, rato final já do jogo ali ó 2x0 pra gente, esse aí conseguimos a vitória, 1x0 mais aí Tá de boa, tá de boa, 3 pontos garantido aí para a nossa equipa Pode ver, jogou bem, foi que foi o gol E aí entrou bem ali pela direita E, é, tá tudo certo, cadê? Bernardo, é, nota 8 ali, foi bem Bernardo Silva Tá bom, tá bom, bora pular aqui Bora ver se o BNASA perdeu o jogo Será que ele perdeu o jogo e o BNASA perdeu aqui ó Para a equipa ali do Santi e Etienne A gente está ali empatado com eles em pontos Estamos empatados, mas estamos na liderança ali Porque a gente fez sequência de gols ali ó A gente tá com um a mais que eles Eles estão ali com 32, a gente tá com 33 Beleza, então bora jogar aí contra a equipe do Lauriente A gente tem que se encontrar ali dentro do primeiro colocado Bora ver se consegue aí Seja de ponto, mas eu vou fazer algumas mudanças aí para a gente ir para o jogo E isso aí aqui galera, o time do mês aqui Deixa eu ver aqui ó Tem aqui nosso coleirão aqui Subacique Tem CDP, tem clique Tô lá, não sei de onde é esse time Mas tem aqui o MIND, nossa defesa praticamente A nossa defesa aí, que tá aí no time da semana aqui Freia, não tem mais nenhum no meu campo Nem no ataque Só tá bem indo mesmo Na defesa da nossa equipa Aqui tem aqui Subacique, que foi o eleito melhor goleiro Aqui na Ligue 2, primeira e segunda divisão Aqui é o MIND, o melhor jogador E esse aqui da segunda Deixa eu subir aqui mais um pouco Ah, um intervalo aqui do nosso jogador Pacheco E aqui mais uma evolução Que foi desse Pinolas ali É, tem aqui mais uma evolução Ah, esse aqui agora a gente vai para o jogo ali contra eles Mas primeiramente agora Vamos fazer algumas mudanças aqui Mas depois a gente vê isso aí Para aqui para o jogo E aqui, cadê o bordel? Acho que vai pegar a equipe de Mets ali S Mets E cadê o Paris? O Paris pega o Ángeles Beleza, Ángeles ali Bora por lá A gente vem de vitória Estamos ali em 5 jogos Então é, vou fazer algumas mudanças aqui galera Quando eu terminar a foto aí para a gente ir para o jogo É galera, vi aí algumas mudanças aí Mas não tirei todas Agora eu tirei só alguns Porque a gente vai precisar da vitória aí também Deixei aqui a nossa defesa titular Só mudei aqui ó Tirei ali clique E botei aqui Henrique Para aqui E dá um pouco mais aqui de força aqui A nossa zaga Que eu sei que fica um pouco mais ruim Mas tá bom galera Ele entra bem, entra bem nos jogos aí Henrique E pode corresponder bem ó Tá 100% aqui nossa defesa O meu campo Pera aí eu vou deixar porque ele não tava cansado Só tá ali 1% cansado Benassa Entra no lugar de Fabinho Porque o Fabinho tava cansado Eu resolvi tirar E aqui Mente eu vou deixar Benassa também ó Benassa Eu vou deixar ele Benassa aí Porque ele não tem outra opção melhor Temos aqui esse bochila Mas esse bochila aqui é só jogador para entrar no segundo tempo Então vou deixar ele aí com uma opção Então botei aqui de Rascaeta Valdívia eu deixei E eu vou dar uma chance aqui ó A Mbappé aí que faz um bom tempo aqui Não joga aí na nossa equipe Então agora a gente pode jogar bem Deixa eu ver aqui Já vou fazer alguma mudança aqui ó Falta Falta eu vou deixar aqui com Valdívia Escanteio também com Valdívia E armação eu vou deixar com de Rascaeta Pronto Tá certo É vou deixar assim o time Vamos ali contra a equipe do Lorient E aí Pelo campeonato francês pela Ligue 1 Então é isso aí Eu vou jogar ali também ó 4, 2, 3, 1 A mesma formação E a gente também E esse Galafunk Vamos ali contra a equipe aí do Lorient E pela Ligue 1 Bora ver se ele consegue aí mais 3 pontos Ali a gente conseguiu aí Assume a liderança Bora ver se ele consegue aí Defender essa liderança ali do bote Ó Galafunk Vamos ali contra aí ó Tem o lance ali Mbappé Olha aí Mbappé Tentou ali fazer a jogada sozinho Se ele tivesse tocado ali A gente poderia ter abrido o placar Mas tem mais um lance Mbappé Desclusamento Tá lá dentro de Arrasgueta Tô gostando de ver Tá apostando ali a responsabilidade pra si Tá tentando ali armar Tentando também fazer o gozinho deles Mas aí 1 a 0 em primeiro tempo Tem mais um lance ali Mbappé na cara do gol Tá lá dentro Não pode deixar ele sozinho Olha Se deixar ele sozinho com o goleiro Ele vai lá e mata Tá jogando bem Tá demais aí De Arrasgueta ele também 2-2-2 ali tá com a nota A ó De Arrasgueta a nota Mbappé Ele deu uma caída ali Mas tá jogando bem ó Tá cansado Valdívia Tá cansado também Bernardo Silva Então vou tirar Bernardo Silva Vou botar aqui ó Postilha aqui No lugar desse Bernardo Silva E Valdívia Vou deixar ele mais um pouco galera Só essa mudança ali Vamos que vamos aí Para esse resto do jogo ali Contra a equipe do Oriente Para esse segundo tempo Tomara que a gente continue ali A minha pegada aí Do primeiro tempo Ó Tem mais um lance ali Para a gente Olha o cruzamento Mbappé 3 a 0 Pô Que a gente tá jogando bem Tá demais hein Gostei de ver aí Mbappé voltou E voltou com tudo ó Bora vocês tirar aqui Valdívia ó Vou tá aqui Germain Aqui na equipe Eu acho que ele vai entrar mal galera Porque ele não joga muito bem Desse lado aqui Mas eu vou ter aqui escape Porque ele não tem outro jogador aqui ó Outro meu campo Para colocar no lugar dele Então vou deixar ele aí Com Germain ali Porque Germain ele joga mais centralizado ali pelo meio Ele joga mais pelo meio Mas bora ver se ele pode Jogar bem ali Pela ponta ali Esquerda Vai acabar o jogo Conseguimos a vitória E 3 a 0 ali Contra a equipe do Oriente Nossa equipe reserva foi bem Aí ficou ali com 55 ali Posse e bola Contra a 45 deles 15 chute contra 2 Nossa Ficou muito bem Bora ver aqui O resultado aqui ó O resultado aqui ó Das equipe O BOTELT Cadê BOTELT Cadê BOTELT Cadê BOTELT Cadê BOTELT Não está aqui É BOTELT Não vai jogar ainda Daqui a pouco que ele joga Então o Paris Perdeu nossa Não sei que Porque a gente tá Tá perdendo Perdeu o Paris ali Para a equipe Do Angerelles Nossa Pensei que o empate ali Era o máximo ali Mas não conseguiu Acho que ele botou o time reserva Galera Foi porque no próximo jogo Aí vai ter o EFA E eles não querem jogar Com o time Cansado Foi uma tática boa Mas perdeu o jogo A gente não tirou totalmente Nossos jogadores E a gente conseguiu ali Vitória de 3 a 0 Estamos ali com 3 pontos aqui Na frente do BOTELT Porque eles estão ali Com o jogo a menos Vai jogar o jogo dele Então bora ver o jogo Deles que vai ter Bora ver Quanto é que vai ser Esse jogo aí Nantes contra a equipe Do BOTELT Ali E 2 a 1 ali Para a equipe Do BOTELT Conseguiu a vitória Aí galera Conseguimos ali Assumir a liderança Estamos ali Estamos empatados ali Contra a equipe Do BOTELT Mas estamos na liderança aí 6 pontos aqui ó Da equipe do Paris Do Nice Nossa Um monte de pontos ali Atrás deles também Então a gente Praticamente Estamos aí brigando Já pelo título A gente já praticamente Com as mãos ali Na taça Galera Mas o BOTELT pode estragar Nossa festa E se a gente não se cuidar Então isso aí no próximo vídeo Bora jogar aí ó Pela UEFA Champions League Oitava de finais Então vai ser no próximo vídeo Galera Vai ser Não sei se Vai ser nesta sexta-feira Não sei Bora ver como é que vai ser Os vídeos Galera Se eu conseguir gravar ainda tem isso Então isso galera Vou ficando por aqui Pedindo um texto a vocês Se inscreva no canal Teste seu like Compartilha Na internet social Galera Desculpa com seus amigos Até o próximo vídeo Fui